Olá a todos pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, no episódio de hoje pessoal do Lieros Tech eu quero falar com vocês sobre um assunto que está em alta, nós estamos no dia 20 de junho, já passou uns 4 dias desse anúncio feito pela Microsoft, da data que seria o fim desse ciclo e eu resolvi falar com vocês a respeito do Internet Explorer clássico que teve o seu encerramento oficial anunciado pela Microsoft para o dia 16 de junho de 2022, tá bom, o navegador que foi criado lá em 95 passou a ser parte integrante do Windows gerando inclusive brigas né, quem é mais novo não deve se lembrar da guerra dos navegadores, foi quando o pioneiro Netscape entrou na justiça numa batalha ferrenha, foi a primeira grande batalha de Big Techs da história né, em que a empresa Netscape alegava monopólio por parte da Microsoft por embutir um navegador plenamente funcional dentro do sistema operacional, o que fazia com que as pessoas elas não precisassem utilizar outro navegador e até aquele momento, o Netscape por exemplo, que era o pioneiro né, o mais conhecido e tal, ele tinha versão paga, tinha uma versão shareware que não era totalmente gratuita, geralmente ela vinha em encasso de revistas né, que você comprava na banca, aí vinha um CD lá cheio de programa, vinha aí uma versão do Netscape, Navigator ou Comunicator, então eles entenderam que isso tava sendo ruim pro negócio deles e eles entraram na justiça, mas, Internet Explorer sobreviveu muito mais tempo que o Netscape, poderia ter sobrevivido muito mais, eu acho que, eu acho, aqui eu vou falar uma opinião minha, eu acho que a Microsoft cometeu um erro gigantesco quando no desenvolvimento do Windows 10 ela resolveu ocultar o Internet Explorer e tentar enfiar goela abaixo um Microsoft Edge que não agradou e que posteriormente ela acabou entrando na onda dos navegadores baseado em Chrome, que aí ela acertou a mão. Diferentemente do que aconteceu com o Opera Browser né, que é o navegador mais antigo em desenvolvimento até hoje, ininterruptamente, tá bom? Pra vocês que não sabem, o navegador Opera Browser foi criado em 94, 95 e foi ganhando popularidade ao longo dos tempos, e hoje não é mais europeu, é de grupos chineses e baseado em Chrome, ele não usa mais a tecnologia Presto, ao qual ele usava, tá, que foi sendo desenvolvido ao longo de décadas. Ele hoje é um navegador baseado em Chrome, que muito pouco lembra o Chrome, ele tem uma identidade muito mais própria, né, já o Edge Chrome, ele não engana tanto que se trata de um navegador baseado em Chrome, né, mas tem os seus predicados, acabou caindo no gosto popular, mas eu acho que a Microsoft cometeu um erro grotesco, como eu dizia, eu acho que a Microsoft cometeu um erro grotesco de marketing e não continuar com o Internet Explorer, com a marca. Ela poderia ter feito, sim, ter feito a segunda, a primeira versão do Edge, como uma versão moderna do Internet Explorer, e depois uma versão Chromium, baseada em Chrome no Internet Explorer. Esse nome ficou marcado na vida de todo mundo, quem é que nunca usou o Internet Explorer? O que é que ainda hoje, por diversos motivos, ainda não acaba se vendo usando o Internet Explorer? Eu mesmo, vira e mexe, acabo me pegando usando o Internet Explorer. E a Microsoft, pessoal, ela anunciou que no dia 16 de junho de 2022, encerraria de vez o Internet Explorer. Mas isso não quer dizer que esse navegador, estão dizendo por aí que ele foi desativado, né? Não, não quer dizer que esse navegador parou de funcionar. Isso indica que a Microsoft chutou o balde. Internet Explorer virou página na história do desenvolvimento do Windows e das aplicações desenvolvidas pela Microsoft. Você consegue achar ele aonde ainda hoje? Você consegue achar ele ainda no Windows 10? No tal do Windows 11 eu não sei, se alguém souber comenta aí, se tem ele escondido lá dentro. Porque eu sei que o Media Player tem, mas o Internet Explorer eu acho que não. Mas comentem aí. Você consegue achar ele em qualquer versão do Windows anterior ao Windows 10 21 H2. A Microsoft não lançou mais versão do Windows 10. Nós estamos em junho de 2022 e não teve 22 H1. como a Microsoft vinha fazendo. Ela está focada naquele Windows 11 lá. Enfim, só tem saída, atualizações de segurança, de framework e etc. Então pessoal, o que acontece? Ele não morreu. Ele não morreu assim não. Não é esse alarde todo não. Pessoal, já há muito tempo, desde que a Microsoft começou o desenvolvimento do navegador Edge, que engloba tanto o primeiro Edge quanto o Edge Chromium, O Internet Explorer começou até a não receber mais atualização na sua estrutura de processamento de código fonte. Da mesma maneira que a internet foi evoluindo, as páginas foram evoluindo, os serviços foram evoluindo, os auto-instaladores de páginas como o Wordpress, Jula, Magento, Dupal e tantos outros aí, e-commerce e etc. Essas plataformas aí de construção de site otimizada. Da mesma maneira que elas foram evoluindo, o Internet Explorer não evoluiu. Então, obviamente que com o tempo ele começou a ter problema para acessar sites. Um exemplo que caracteriza bem isso, que eu posso utilizar aqui, que exemplifica bem o que eu estou falando, é o famigerado Netscape. O que um dia já foi referência em termos de navegação de internet. foi comprado pela America Online e foi descontinuado na versão 9.0.0.6. Ali, encerrou-se o ciclo Netscape, sob a marca Netscape Navigator Browser e etc. Mas isso não quer dizer que o navegador não funcione. E ele funciona. Por incrível que pareça, o Netscape 9.0.0.6 funciona ainda hoje. O que acontece? Você tem problema de compatibilidade com sites modernos. Porque o navegador que usa uma tecnologia antiga, ele utiliza uma versão do Gecko antiga, que não está otimizada nem preparada para poder compreender a nova formatação de código fonte presente na internet. Então, você tem dificuldade para abrir sites. Muitos sites não carregam. Dizem que não podem ser carregados. A mesma coisa acontece com o Internet Explorer. Muitos sites não carregam. Hoje, você não consegue mais acessar Facebook, Instagram, Twitter. Você não consegue mais acessar esses sites. Ou, se acessa, carrega muito mal. Por quê? Porque são sites evoluídos que a Engine presente no Internet Explorer 11, que foi a última versão do navegador da Microsoft com esse nome, ela não consegue gerenciar. Então, não quer dizer que o Internet Explorer tenha sido desativado. Não, não. E eu vou provar para vocês, primeiramente mostrando aqui a data de hoje. Dia 20 de junho de 2022. São seis e meia da noite. É da tarde, da noite. Está bem escurecendo já, né? Essa época do ano escurece mais cedo. Então, no hemisfério norte agora os dias são mais longos. No hemisfério sul as noites são mais longos, então escurece mais cedo. É bom a gente reforçar isso, né? Mas enfim, não tem nada a ver com o vídeo não, mas é só um parênteses. Mas vamos, aqui é a data de hoje, né? Bacana aqui, tranquilo. E eu estou com o Internet Explorer aberto na versão 11. Eu deixei dois sites abertos aqui para vocês. Aqui está uma nova aba do Internet Explorer. Agora. Obviamente que quando eu carrego o Internet Explorer, ele já... Há muito tempo ele vinha me sugerindo ir para o Edge. Mas ele não vai. Se eu não quiser. É só uma sugestão. Ele fica só te perturbando. Olha. O nosso navegador agora é o Edge. Beleza. Beleza. Eu quero continuar navegando pelo Internet Explorer. E assim vai. Ele avisa. Mas eu consigo utilizar o Internet Explorer. E muitos sites ainda hoje funcionam. Prova disso está aqui. O msn.com carrega. Olha lá. Normal. Eu consigo ter acesso. Essa página poluída aqui. Que traz as coisas mais nojentas que você pode imaginar. Como isso aqui. Isso aqui é um nojo total, né? Pelo amor de Deus. Essa página aqui é uma poluição absurda. É difícil você achar alguma coisa que realmente seja útil aqui. No meio desse tanto de porcaria. Mas... Aqui, ó. Normal. Carregando propaganda. Carregando... Estranheira tudo aqui, né? Eeeh. Photoshopado aqui, ó. Esticar até o pescoço do cidadão aqui. Não tem nada a ver com o cascalço. Eeeh. Ainda bota propaganda enganosa ainda. Ai, ai. Vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Carregando aí. Não que eu... Me importe que esse site carregue. Porque eu não acesso isso aqui. Mas, quando eu abro uma nova guia do Internet Explorer, ele tem que carregar isso aqui. Né? Agora, quando eu carrego o Internet Explorer a primeira vez. Eu já configurei para ele abrir o Google. Então... Obviamente que ele não vai carregar essa porqueira aqui. Não. Mas... Tá funcionando. Agora eu vou mostrar para vocês um outro site. Agora é um site sério. É um site respeitado. De peso aqui da região. Ó. O qual eu tenho um prazer de escrever para ele. Que é um jornal. Da região. Que é o Gama Cidadão. Que é feito em Wordpress. Agora é só porque eu estou... Elogiando. A Vudev do navegador. Abre. Galera. Esse defeito aqui em cima é do tema que eu estou utilizando. Tá? Eu estou utilizando o tema Paranoid. E ele dá um defeito no navegador. Como ele não é um navegador do meu uso. Tá? O Internet Explorer não é de meu uso diário. Tá? Eu tenho consciência que ele é um navegador defasado. Ele não evoluiu. Então eu vou ter dificuldade. Mas eu ainda uso ele para acessar algumas coisas. Que ele funciona muito melhor. Por exemplo. Ainda hoje. Para poder fazer. Para mim poder fazer. A obtenção. Do Bordeiro. De pagamento do licenciamento do meu carro. Do Trovão. Funciona melhor aqui. No site do Detran. Tá? No método tradicional. Tá bom? Então para mim funciona melhor aqui. Beleza? Beleza. Algumas situações ainda. Recorro ao Internet Explorer. Mas ele tá funcionando. E aqui ó. Site do Gama Cidadão. Uma matéria que eu escrevi. Publiquei lá recentemente. Aqui ó. Bacana. Vocês estão vendo aí ó. Funcionando normal. Né? Tem algum detalhe ou outro. Que dá aqui na. É. Na formatação do site. Tem. Mas o site carregou. Perfeitamente. Igual ele carrega. Em qualquer outro navegador. E esse site aqui pessoal. É um site. Feito. Tem um WordPress. Atualizado. Que utiliza plugins e recursos. E ele não reclama. Que eu estou no Internet Explorer. Ele simplesmente. Acessa. Então pessoal. Podem ver aí. Que tá plenamente funcional. Né? Aí eu resolvi. Verificar isso aqui. Mais a fundo. Ele está navegando. E eu vou mostrar pra vocês. Que isso aqui. Não é montagem. Vai abrir qualquer site. Aqui ó. É. Deixa eu ver um site. Aqui qualquer. Deixa eu ver se esse site. Que vai carregar. Ele insiste em abrir o Edge. Aí isso que tá acontecendo. Ele me indica aqui. Pra poder abrir o Edge. E eu não quero. Usar o Edge. Mas. Podem ver aí. Que de certa forma. Ele ainda tá navegado. Né? Dizer que o navegador. Foi desativado. Ele simplesmente. Não deveria funcionar. De forma nenhuma. Então galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Do vídeo. É. Eu queria. Deixar aqui. De considerações finais. O seguinte. Eu acho sim. Que foi um erro. Da Microsoft. O erro. De marketing. De ela não ter mantido. A marca. Internet Explorer. Pra competir. Junto com a Opera. Já que eles têm. A mesma idade. De nascimento. Né? Eu acho. Que. Teria caído. Muito mais. No gosto. Popular. E ela teria. Incomodado. Muito mais. A hegemonia. Do Chrome. Do Google Chrome. Se ela tivesse. Mantido. O nome. Internet Explorer. Chrome. Né? Teria sido. Muito mais. Interessante. É. Um nome. É. Mas. É. Um nome. Que já está. Consolidado. O nome. Mal ou bem. Internet Explorer. Ele. Foi querido. Por muita gente. Pode ter sido odiado. Por muitas pessoas. Mas. Era um navegador. Que funcionava. Funcionava. Muito melhor. Do que outros. Como Firefox. Opera. Safari. Etc. Sempre. Teve. Sites. Que funcionaram. Melhor. Do que. Até. No próprio. Google Chrome. Sempre. Eu. Nunca. tinha. Emitido. Bordeiro. De pagamento. Do licenciamento. Do meu carro. Por outro. Navegador. Que não. Fosse. Para. Internet Explorer. Que sempre. Funcionou. Muito bem. Então. Galera. É. Isso aí. Espero. Que vocês. Tenham gostado. Do vídeo. Curta. Comenta. Compartilha. Valeu. Falou. Feliz. Pues. Estrijvas. Doh. Emotas. Emotas. Deja de. Emoto. Ex... Emoto. Conlin've.